Eu vou falar no microfone do homem Seguinte gente, ele aprendeu a tocar sanfona ainda na infância O cara que aos 15 anos de idade já tocava com o Dominguinhos Foi convidado pra tocar e gravar com o rei do baião Luiz Gonzaga E seu Luiz Gonzaga apadriou esse rapaz e chamou ele de garoto atrevido Ele que já tocou na Europa, no México, em Cuba, nos Estados Unidos Já fez participação em turnês com Fagner, Marisa Monte, Zé Ramalho, Geraldo Azevedo, Adriana Galcanhoto O cabo aqui já saltou mais de 3 mil vezes de paraquedas E que adora um vouzinho de avião Eu quero convidar o palco com a melhor saúde e palmas que vocês têm O mestre Valdonha Ele ribeu! Que bom! Doe mesmo! Que bom! Está na frente! Abriu! 1,2,3,4,1 2,3 3,3,4,4,7,5 1,2,3,4,6 3,4,6,6,5 Abre! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL